Uma dúvida que os clientes sempre têm é de como produzir mais conteúdo relevante focando nos clientes. O Google tem orientado há muitos anos que você produza conteúdo focado nas necessidades do seu cliente e sempre pinta a dúvida de como é que eu vou saber o que o meu cliente quer. Quando você recebe os leads de um site, um formulário de fale conosco, uma página de contato, eventualmente vêm dúvidas dos clientes ali, por exemplo, em quanto tempo eu consigo resultado, quanto eu preciso investir para ter um resultado consistente. Essas são dúvidas que você pode mapear, organizar e produzir um conteúdo sobre elas. Os comentários de um blog, por exemplo, são onde as pessoas, o seu público-alvo, as pessoas que estão lendo o seu blog, vão se manifestar. Se você consegue que as pessoas comentem bastante e interajam dentro desses comentários, e se você, como autor do blog, interage com as pessoas dentro desses comentários, isso também é uma fonte tremenda de conhecimento para você produzir mais conteúdo. Existem também ferramentas, como o Yahoo Respostas, que você pode usar a barra de busca e colocar palavras-chave no seu segmento. Então, se você é uma distribuidora de produtos automotivos, por exemplo, você pode entrar lá e procurar melhor GPS, melhor caixa de som, melhor equipamento de som, e você vai ver como é que as pessoas perguntam dentro do Yahoo Respostas pelos seus produtos. No Reclame Aqui, você também pode fazer buscas e ver quais são as maiores reclamações que os clientes fazem relativo a determinado produto ou determinada marca. Isso é uma fonte sem tamanho de inspiração para produzir bom conteúdo. Outra fonte interessante é você utilizar buscas de comentários e buscas de blogs do próprio Google. Existem recursos avançados de busca que você pode utilizar e buscar especificamente por comentários, por comentários em determinadas palavras-chave e levantar mais informações. O próprio autocomplete do Google, quando você vai digitando na caixa de busca uma determinada informação e ele vai gerando aqueles resultados embaixo, que são buscas que outros usuários fizeram. Então, se você vende câmeras, por exemplo, qual a melhor câmera, e aí você deixa o Google complementar. Aí vai ter ali, qual a melhor câmera DSLR, qual a melhor câmera de foto, qual a melhor câmera de vídeo, qual a melhor câmera para filmagem, qual a melhor câmera para casamento, qual a melhor câmera para fotografar à noite. Você, utilizando essa ferramenta, você consegue levantar várias dúvidas que o seu cliente tem sobre o seu produto. E essa é uma forma genial de você produzir conteúdo que realmente interessa para as pessoas. Você vai conseguir escrever posts no blog, por exemplo, qual a melhor lente para fotografar no amanhecer. Então, você vai descobrir que a lente tem uma determinada abertura, que ela tem uma transparência, que ela funciona com determinados tipos de câmera, que cada lente serve para uma coisa. E o cliente, o seu cliente final, muitas vezes não tem essas respostas. Se você consegue desenvolver esse conteúdo focado na necessidade dele, ele tende a te ver como uma fonte de autoridade e recorrer a você mais vezes. Então, você passa a ser uma fonte de consulta e uma referência para aquele cliente. E óbvio que quando ele precisar de uma solução, ele vai te procurar, ele vai te ligar e vai acabar comprando com você. Então, são algumas ideias, algumas fontes de onde você pode buscar inspiração para produzir conteúdos cada vez melhores para os seus clientes. É isso aí. E aí Obrigado.